Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz Vou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer-nos nos beijos que só nos teus beijos eu quero lhe ver E quando acordas, eu quero arrastar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre me deu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só o teu Quero te levar aonde mais ninguém levou O meu ar cheira a flores e as flores são o espelho de quem eu sou Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz Aceita agora a nossa vez E quando acordas, eu quero arrastar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só o teu E quando eu te tocar Vás ver Que este sonho é real Podes crer E quando a luz se apagar Vás ver Que o nosso amor vai brilhar E quando acordas, eu quero arrastar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só o teu Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir 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 Nunca mais fugir